Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais videozinhos pra vocês. Dessa vez eu vou aqui com o Rio Billy, o meu segundo killer favorito, tá bom? Ele só perde pra Nurse. Esse killer é incrível, tem uma prensa de mapa incrível, ele usa a serra dele que derrubou em uma serrada só. Ele pode usar a serra dele pra locomover pelo mapa, então ele é um dos melhores killers do jogo, velho. Eu tô aqui com essa build, que é a buildzinha bem diferenciada, tá bom? A buildzinha do Silent Billy, que consiste em eu ser silencioso, óbvio, né? Basicamente eu tô usando a donz, que faz com que a serra fique mais silenciosa. E tô usando o perk, que diminui o meu raiz de terror. E essa build consiste no Furtive Chase, que toda vez que engancho a obsessão, eu ganho um token. E meu raiz de terror vai diminuindo de 4 em 4, então no máximo de 16, tá ligado? Então eu fico com raiz de terror de menos 16 metros, se eu conseguir as 4 stacks. E quando a pessoa salva essa obsessão do gancho, ela vira a obsessão. Então basicamente tem que voltar no gancho. Eu engancho a obsessão, a pessoa que salvar a obsessão vai virar a obsessão. Então eu volto no gancho, vou em quem salvou e vou pra pegar as stacks. Mas caso a obsessão morra, esse perk é anulado. Aqui eu vou com o Shadowborn, que eu não posso tirar esse perk do Billy, de verdade. Até o Barbecue eu tirei, mas esse perk eu não pude tirar. E consiste em aumentar o meu campo de visão, eu acho esse perk incrível pro Billy. Aqui eu vou com o Mentor Abuse, que basicamente faz com que o meu raiz de terror também diminua. Então se eu combar esse perk com o Furtive Chase, mano... Eu fico praticamente sem raiz de terror, tá ligado? É muito, muito forte, de verdade, velho. E aqui eu vou com o Tinkerer, que quando o gerador tá em 85%, é notificado pra mim... Que ele tá sendo acabado, tá sendo sinalizado, e eu fico sem raiz de terror por 12 segundos. Então, né, eu posso chegar com a minha serra silenciosa lá, sem raiz de terror... Então, mano, esse perk pode funcionar muito bem, eu posso conseguir serrar o cara... Quando ele tá quase terminando o gerador, eu consigo serrar ele, então... É muito bom, de verdade, velho. E aqui eu vou com o carburador Tuning Guide, que eu tô usando ele basicamente pra poder diminuir o barulho da motosserra, tá bom? Mas também ele ajuda no carregamento da serra, no cooldown dela... Quando eu bato de cara, eu volto mais rápido... Esse addon, pra mim, é o melhor pro Billy... Mas eu tô usando ele justamente pra poder ter menos barulho. E aqui o Homemade Muffler, que é única e exclusivamente pra poder diminuir o barulho da serra... Então, combando com o carburador, fica super forte, de verdade. Então é isso, gente! Bora pras partidas! Ok, bora lá! Bora lá no Cold Tower, então, velho. Vamos lá, a nossa cela não faz barulho nenhum, quer dizer, faz barulho, mas é bem pouquinho, então... Vamos ver o que vai dar isso aqui, mano, se a gente já consegue pegar alguém, sei lá... De surpresa, o cara não vê que o Billy tá chegando, tá ligado? É muita viagem, Celdão. Nossa, quase pegou ela, velho. Nem ferrando-se, mano. Ok, vamos pular aqui. Bora pular aqui de volta. Ok, matou, matou, moreu. Matou daí, foi um bom 3-6, né? Um 180, mas... Mas não deu, querido, já não deu. Vamos pegar a nossa primeira stack aqui do Fortivity Ace, meu irmão. Quer dizer, não vamos pegar ainda, não. Eu tenho que encaixar as obsessões, na verdade. Tenho que ir na obsessão, tipo, ao contrário do Save the Best, tá ligado? Eu tenho que ir na obsessão. Uma viagem. Ah, nossa, eu não vi isso, velho. Eu não vi isso, é legítimo, mano. Quer dizer, eu vou pra cá, ó. Já vi o cara ali? Agora eu volto aqui. Hello! Haha! Not today! Não era obsessão também, velho. Triste, triste, mano. Mas ok, a gente vai achar essa obsessão, a gente vai achar essa obsessão, velho. Não tem como. Nós precisamos encontrar essa obsessão, velho. Ok, eu ia salvar o meu lado do gancho. Duas redowns bem rápidas, hein, velho. O Rubio é incrível, né, mano? Duas redowns super rápidas. Vai ver ele aqui. Ah, vamos voltar lá. Voltando essa temba. Nossa, quase que eu peguei esse cara, hein, velho. Ok, vamos retão aqui. Ah, é isso, querido. Ele fez o bagulho certo, só que não deu. Mesmo assim, não deu o tempo pra ele, tá ligado? Nice one. Mais uma, não vai conseguir. Só vai ninguém, não, querida. Not today, não. Not today! Not today! Ah, errei a curva. Ela não vai ficar aqui agora, vai? Ela não vai não, minha louca. Ha-ha! Ha-ha-ha! Ha-ha-ha! Not today for you! Beitadíssimo! Eu fingi que ia dar o double back. E deu certo, mano. Deu uma corridinha de corte. Ela deve ter DS, provavelmente, né? Talvez ela assar o do gancho há pouquinho tempo. Vamos ver... Não tem, não. Não dava tempo, não. Ok. Foi bem, enfim. Tá preso, querido, gente. Tá preso, a nota... O que esses caras tão fazendo, mano? Será que ela tem? Nossa, a única que não foi a obsessão, né? A única que eu não peguei ainda é a Niazinha. Ela é que eu quero, velho. Meu Deus do céu, velho. Tudo que eu quero é essa Nia, mano. Vem cá, Nia. Ah, bati sem querer, velho. Olha a lenda, né, mano? Eu sou uma lenda, velho. A Nia provavelmente foi salvar o cara ali. Pera, eu quero a Nia. Não quero ninguém aqui. Dá essa parte, por favor. Obrigado. Agora eu vou sair e voltar lá no gancho, porque a Nia vai estar salvando, óbvio. Eu quero a Nia, pelo amor de Deus. Só vim aqui pra te ver, Nia. Bora. Nice. Tem que ela tentar desviar alguma coisa, não é só tô. Vou matar essa fengue aqui agora. Ah. Ih, tem mesmo. Tem mesmo. Cadê a fengue? Você vai estar lá da Nia? Sei lá, só sei que eu... Pô, eu não sei se a fengue tá aqui. Eu acho que não. Aqui não. Eu vi rastra, achei que ela poderia ser a fengue aqui, mas eu não ouvi nada, mas poderia ser a Rol também, né? Vai saber, enfim. Tá, finalizando a gente conseguiu a nossa primeira stack agora. E agora quem salvar ela vai virar obsessão, tá ligado? Eu acho que eu vi rastra aqui. Ih, batinho de cara. Que bosta, velho. Vou correr naquele dia e ir pra lá, mano. Deve ter gente pra lá, provavelmente. Eu não sei, velho. Ahnó. Matou Dei. Vou quebrar essa parte, porque ela é muito boa, velho. Preciso quebrar. Beleza. Agora já salvaram ela ali, ó. O que o Shikar era acionando, ó? O Shikar era acionando pra caralho, velho. Tô sem raio de terror agora, tá vendo? Beleza. Agora voltou já meu raio de terror. Vou pular aqui o whatever, velho. Tem gente destruindo totem aqui? Nossa. Nunca vi alguém se ferrar tanto, velho. Nossa, que curva aérea linda. Meu Deus do céu, velho. Deixa eu pegar os caras aqui de surpresa, vai. Alô! Haha! Olha isso. Ele não sabia que eu tava chegando. Porque a minha serra mal faz barulho. Pra mim faz barulho, né? Mas pra eles, não. E o Shikar atirou meu raio de terror totalmente, tá ligado? Então... Nice. Consegui pegar ele GG, velho. Nice one, mano. Já rilaram a mina muito rápido, gente. Isso foi very rápido, mano. Meu Deus, gente. Foi vapt-vapt no bagulho, velho. Pequeninha, vou enviar pra cá. Provavelmente ela vai pra lá a janela. Vou tentar dar a volta por aqui. Ela subiu, ó. Mas se ela tiver balança, é a única forma dela fugir. Se ela não tiver, GG pra ela, mano. Eita, pêmba. Tá, GG. Pegar ela aqui mesmo. Nice. Agora tem que ir na obsessão. Obsessão é aquela outra fengue em mim. O complicado é que as duas só iguais, né? Aí eu vou confundir quem é a obsessão de fato. Mas, enfim. Ih, já ligaram, mas não tinha que ir aqui, velho. Ah, foi o mesmo gerador ali. Ok. Ah, acabaram, droga. Ele me viu agora. Hello, fengue. Nossa, foi quase ela. Ela não sabia que eu tava vindo dali. Que delícia. Ok, vou dar um porradão nela mesmo. Agora sim, vamos pegar ela. Vou olhar pra parede, obviamente. Porque a Norn não é bobo. Nice. Beleza. Será que ela já morre? Eu acho que sim. Eu acho que ela já morre. Mas eu não tenho certeza. Vamos ver. Vamos ver se ela já falhece, meu irmão. Ok. E... Falece. Ok. E lá era a mina ali, ok. Ah, essa aqui é a obsessão, velho. Ah, não. Ela pulou aqui a janela, velho. Sabia que ela ia pular. Que isso? Ela ia aportar a nurse. Meu Deus, velho. Eu ia ligar a serra, mas eu desisti. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Beitado. Sabia. Só segurar a serra 99 e esperar o cara fazer a merda dele. Ok. Era a obsessão. Very nice, mano. Very nice. Segundo stack. Segundo stack. Só bora, hein, velho. Complicar que a obsessão morreu agora? Eu acho que quando ela morre, acaba... Acaba o perk, né, velho. É complicado. Tu tem que dar um pouco de sorte pra esse perk funcionar. Por isso mesmo que ninguém usa. Porque, sei lá, é um perk meio merda, tá ligado? Ele só serve pra algumas builds que pode ou não funcionar. Ele é um perk meio 50-50. Mas, enfim. Quer ver se eu tenho que matar a obsessão? Eu nem sabia que ela morria, na real. Achei que era só outra fã que morria. Essa aí também morria. Só um DS agora pra voltar com o meu perkzinho mesmo. Porque, ó, tá vendo? Ela morreu. Aí eu perdi as stacks tudo de volta. Agora, cadê esses caras, mano? Meu Deus, velho. Meu Deus do céu, mano. Ah, a mina tá aqui. Acho que eu já vi. Já vi mesmo. Ela não esperava eu dar essa curva linda, velho. Não é isso, mano? Consegui chegar bem perto dela. Tipo, se eu tivesse com o Rubile normal, eu não veria essa Nia, tá ligado? Mas como ela viu meu resto, tipo, muito depois. Tipo, quando eu já tô ando perto. Eu consegui vê-la, tá ligado? Ok. Vamos ver se a gente vai nascer aqui no meio da rua. E GG essa aqui, miguinho. Not today. Not today. Vou ao resk aqui, ó. Vamos ver se vai nascer aqui. Ui! Caralho! O cara é a mãe de Ná, mano. Eu tomei até um puta cagaço, velho. Caralho, mano. Eu tomei susto. Eu juro pra vocês que eu tomei susto, velho. Meu Deus, mano. Mas tá tudo certo, velho. Tá abrindo ali, ó. Aham. Eu não queria derrubar ele na M1. Eu quero derrubar ele na M2, velho. Só que aqui eu não pego ele nunca, mano. Uh! Que curva maravilhinda. Valeu a pena não ter dado ele mesmo. Valeu a pena. Sabia? Quando eu vi que ele não foi pra pai, eu falei. Ih, ele vai virar na janela. Nice. Nossa, partida perfeita, mano. Muito bom. Funcionou direitinho o que eu queria de conseguir chegar mais perto deles com o Hillbilly. Pra eles não terem tempo de se esconder. E eu peguei e falava que era meio stealth, né? Pelo menos aquela nerdy stealth. E deu pra ver direitinho. Tipo, como é que ela seja stealth? Ela não conseguiu a tempo fugir de mim, tá ligado? Foi very nice, mano. GG, velho. Então tá aí, gente. Vamos só ver quais são os perks do cara. Já vou pular pra segunda partida que eu tô bolado, hein, velho. Vamos ver aqui o rank e os perks. Vocês gostam de ver se vocês pedem pra eu deixar a cerveira, né? Então tá aí, fechou? E sem mais enrolações, bora pra segunda partida. Ok, bora lá. Bora lá no Pale Rose, mano. Pale Rose é um mapa de bosta pro Billy. Mas pode funcionar essa questão do... Dele ser silencioso, né? Eu já achei gente ali, ó. Amiguinha atrás da árvore ali, ó. Ah, ela já saiu já. Fugiu que eu não vi, ó. Tem gente no gerador ali também. Tem muitas opções. Ela não tá me vendo, ó. Nice! Ela não tava me vendo. Ela não tava me ouvindo. Me vendo nem me ouvindo. Que delícia, mano. A Laurizinha tá aqui ainda com a dela. Tá aqui agachadinha, ó. Nota dele. Já te vi, querida. Ih, sprint burst. Ah, droga. Sprint burst não tem o que fazer, velho. Contra o sprint burst não tem o que fazer com a serra. Não dá. Quase que encurralhei ela. Tá aqui... Aqui ela tá morta. Curro vazia como quem não quer nada, velho. Beleza. Então vamos pegá-la aqui já. Vamos enganchar ela logo aqui. Tem um ganchinho aqui. Tentar pegar a linha o mais rápido possível. Não sei se vai dar tempo, velho. Vamos ver. É, não vai dar tempo não. Então, SWF, então. Só tem relato tão rápido assim, SWF. Nossa, isso ia ser tão bonito, velho. Ah, se eu tivesse com o engraving aqui, hein, mano. Só de curva sem engraving é difícil, mas dá pra fazer, ó. GG, nice. Perfect curva. Perfect curva, velho. Beleza. Ah. Ah, os caras já se rilaram. Meu Deus, foi muito rápido esse rio, velho. What the fuck, bom. Ah, não. Foi a Nick que se rilou. Ok, 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 ok. Eles tão aqui que eu tô ligado, mano. Tão pra cá, ó. Eu cheguei a pegar a obsessão, né. Devia ter enganchado a obsessão. Hello, Nia. Inclusive, ela é a obsessão. Quase que eu peguei ela, mano. Eu vou dar a volta por aqui. Não vai, não vai pular, não. Vou apurar de novo. Tá, lá tem Quick and Quest, então. Porque ela não fez barulho pulando. Achei que ela não tinha pulado. Porque ela tava me olhando muito. Eu falei, hein, ela não vai pra lá, não. Ainda não fez barulho. Será que dá tempo? Ah, não dá, não. Não dá, não. Eu vi que não dava na hora. Volta aqui e dá uma pulinha aqui, ó. Nice, nice. Você vai ter que gastar cheque, senão vai morrer. Beleza, perfeito. Nice. Eu acho que ela vai agora. Voltou pro infinito tão lá. Vou virar à direita, é. Sabia, sabia que ela vinha pra direita. Nice, velho. Beleza. Vamos, bom. Vamos engaixar ela, então. A gente vai pegar a primeira stack do Furtive Chase. Vamos ver se agora vai dar bom. Vamos ver se agora vai dar bom essa Pemba, velho. Beleza. Já relaram o cara lá no gancho. Falta enrelar um ainda. Ele meio que não vão me ouvir chegando. Ver se a gente é aqui. A gente é aqui, ó. Isso sim. Ó. O Bill tá morto. Ele não me ouviu chegando. Ih, a Laura também tá aqui. Tá todo mundo aqui, velho. Meu Deus do céu. O Bill saiu correndo. Bom, ele entrou na casa. Ele tá com o Sprint Budge. Então eu vou pegar a Laura mesmo, velho. Infelizmente. Infelizmente eu vou ter que pegar a Laurizinha, tadinha. Já foi pro gancho. Mas a vida tem dessa, né, velho. Foi ela que foi escolhida pra... Era o Bill, né. Só que do nada ela tava ali. Mas enfim, vai. Beleza. Só uma mina agora trocou a obsessão, tá vendo? Agora eu vou voltar lá e vou em quem salvou. Eu já normalmente vou, né. Agora então... Quem é? A Maggie? É, a Maggie quer a obsessão. Nice. Beleza. Não tem mais parte da check. Vou até dar uma puladinha aqui. Mas ela não vai vir pra cá, não. Vai pra esquerda ali. Ah, ok. É, ok. Ah, ela não veio pra cá, não. É, ali ela tomou um monte de game feio. Ela nem... Prefiro nem ficar ali, tá ligado? Ligar só pra... Pronto. Aí morreu, tá vendo? Eu liguei só pra ela poder... Ter que virar pra direita aqui. Aí, ó. Ah, não! Eu fiz caquinha, velho. Eu fiz ca... Eu esqueci que eu tô sem Graving, mano. Eu esqueci que eu tô sem Graving, tá ligado? Nice. Nice curva, velho. Beleza. Nice one, mano. Tem que lembrar disso, velho. Porque, tipo, o Graving faz o carregamento ser um pouquinho mais... Mais lerdo. E assim ela vai mais rápido, tá ligado? Eu carreguei muito. Não era pra ter carregado, tá ligado? Bom, o cara tá aqui. Correu pra carai. É o Bill. Fiz que eu vou pra cá e venho pra cá. Nice, ele tá me vendo. É, aqui é uma escada meio que... Fortinha, né, velho? Ele não desceu, não? Ele veio pra cá? Caramba, nem reparei nisso. Ok, nice. Já estamos com dois stackers, velho. Gente, ali será? Bom, nós vamos no Bill agora. E vai focar na obsessão. Cadê a obsessão? Ai, carai. Dei de cara de novo. Eu tô desacostumado com a serra carregando tão rápido assim, velho. É lenda. Beleza. Tá, eles estão aqui. Tem dois geradores quase acabando. Ok. Que tomou? Não tinha como. Só que eu não quero pegar ela. Eu quero pegar... Ah, eles estão acabando o gerador ali, ó. Pode crer. Mas agora eu tô sem raio de terror, né, velho? Eu tô sem raio de terror nenhum. Só que pena que ela me viu. Ela não tá... Ela tá me vendo, será? Não, ela não tá me vendo, né? Ela tem splitbush. Tem. Ela tem splitbush. Lembrei agora. Ela correu reta aqui, mas é bom que eu posso pegar ela de surpresa. Ué! Ah, tá. Ela ficou aqui. Pode querer ver. Nossa! Faltou um poquititinho, velho. Um pitulinho pra pegar ela, mano. Meu Deus do céu, velho. Entra no armário. Ip! Não, tô daí, não. Ah! Não é... É... Então... É... Meio que não era isso, sabe? Pera, pra onde ela foi? Ah, desceu aqui, mano. Não era bem isso que eu queria fazer, mas ó aqui, mano. É muito raro isso não dar certo, velho. Eu juro pra vocês. Ah, mas é bom, vai. Ah! Ela ia morrer. Ela ia cair, velho. Tanto que ela tava com a palha no desespero que ela ia cair ali, tá ligado? Ah, não acredito, mano. Eu vou tentar voltar aqui, porque como eu tô sem rastainho, eu posso pegar ela de surpresa, tá ligado? Não! Tá preso. Vai ter que acabar, mas vai cair agora também. Ah! Não tá preso? Olha só aqui. Só que a palma vai cair. Beleza. Era ele que eu queria mesmo. Ah, que droga. Pena que ele ativou o gerador. Ih, tem mais um ativando já ali, mano. Caralho, esse perk aqui não é bom, não. Esse perk aqui dá raiva, esse perk. Os geradores voando, mano. Beleza, velho. Saber que o gerador tá acabando não é tão bom, não, velho. Sei lá. É meio agoniante, mas ok. Vamos lá. No geral, ele é um perk bom, sim. Beleza. Agora vamos pegar a terceira stack na Laure. Nice one, velho. Terceira stack. Então vamos correr de terror muito, mas muito baixo. De verdade, mano. Beleza. Ah, pena que ela morreu, mano. Que triste. Não era pra ela morrer. Eita, pô. Sem querer, sem querer, sem querer. Pô, eles vão tá por aqui em algum lugar, velho. Eles vão tá por aqui, mano. Tá atrás de alguma coisa. Agachado em algum lugar, velho. Porque eles terminaram pra cá, não foi? É, foi aquele gerador ali. Então eles vão tá por aqui, velho. O bagulho fez curva aqui. Então eles tão aqui dentro. Talvez achar alguém por aqui. Quebrar essa palet, vai. Beleza. Ah, achei a mina. Achei, achei, achei. Nice. Espera aí. Eu sabia que ia ter alguém aqui, velho. O bagulho voou tudo. Ah, achei que aqui era a janela. Vamos dar a volta por aqui, então. Hello, amiguinha. Tudo bom? Não me viu, não? Vai desaparecer. Mandou bem ali. O que eu tô fazendo, velho? Beleza. Era isso que eu queria fazer contra aquela Laurie lá. A lenda, velho. Nice, velho. Beleza. Agora vamos enganchar ela aqui. Não salvaram o Bill até agora. Meu Deus do céu, velho. Ah, obrigado. Por que eu não salvou a coitada do Bill? Eu ia morrer na primeira enganchada, velho. Nossa, sério que eu bati aqui? Era pra deslizar, né? Mas enfim. Esse lugar tem vários lugares, hein? Esse papo tem vários lugares meio bostos pra o Billy, tá ligado? Ele bate e encerra no bagulho nada a ver, mano. Acontece direto, bom. Tô vendo o rastro aqui e já vi o Bill ali. É nele que eu vou porque foi ele que eu vi. Ah, vou voltar ali, então. Até rimou. Tô vendo o Bill ali e é nele que eu vou porque é nele que eu vi. Tá, enfim. Olha a Megzinha como é que ela vai, mano. Beleza. Perfeita curva. Perfeita curva. Não tinha nem o que ela fazer, velho. Nada lá. Eu podia fazer nada aqui. Gente, mano. Beleza. Tô dominando muito bem a partida. Por mais que o aerodói está indo muito rápido, a gente tá dominando muito bem, velho. Ela faleceu. Agora vamos lá no Bill, né? Que ele é o último que eu enganchei. Quer dizer... A Nia é a última que eu enganchei. Eu caí no cara que eu ainda não enganchei. Eita, pemba. Sem querer. Bom, aquela aqui pro gerador é a Nia, velho. Ah, não. É o Bill. É o Bill. Nice. Achei que era a Nia. Ele não tá me vendo aqui dele. Vou bloquear a janela aqui agora. Será que chega? Não, não chega. Eu imaginava que não, mas é ok. Tá indo pra palha agora, provavelmente. Ah, não. Não foi pra palha. É, tem uma outra palha ali, velho. Ela foi. Ele foi pra palha agora, ok. Atacou. Sem dó nem piedade. Pela palha, tizinha coitada. Liga 99, velho. O que ele vai fazer? Ah, sabia que ele ia fazer alguma coisa. Eu sabia, velho. Na hora certa eu virei a serra. Nice one, mano. Beleza. Ah, tem um ganchinho aqui perto. Nice. Ele já morre, infelizmente, porque ele foi direto pro struggle na primeira, mas whatever. Beleza, amiguinho. Beleza. Nota o day. Deixa eu só ver se a Nia tava pra cá mesmo. Não sei, né? Vai que ela não tava. Ah, tava aqui mesmo. Olha. Olha, era ela mesmo que tinha explodido. Não era o Bill, não, velho. É do Hard? Ai, esse GG, velho. Aí a V.A.R.S. nasce aqui. Não, tá aqui não. Tá safe. GGzaço, mano. Viu como é que os caras ficam? Tipo, os caras fazem coisas que geralmente não fazem. Tipo, ela não me viu ali o Bill aquela hora também. Ele demorou pra entender que eu tava chegando nele. Esse Adon buga demais, mano. Óbvio que é, de longe, um dos piores pro Billion, na verdade. Ninguém usa isso, porque, sei lá. Não é tão bom. É melhor tu usar um Engraving ou uma Insta Serra. É bem melhor. Mas é um Adon divertido de usar. Uma build divertida de usar pra ele, tá ligado? Mas não é a melhor de jeito nenhum, mano. Então tá aí, gente. Duas partilhinhas com um Billy silencioso. Espero realmente que vocês tenham gostado desse videozinho, tá bom? Diz em comentários se vocês querem que eu traga mais vezes essa buildzinha aí pra ele. Que essa build é bem legal, é bem divertido de usar. Mas não é a melhor nem ferrando, ok? Fico por aqui. Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo. Me deixar um comentário. Se inscreve no canal, se não for inscrito, beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço. E aí E aí E aí E aí E aí E aí